Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. Deixa eu ver se tá tudo ok aqui com o som, né? Eu não vi antes, mas tá tudo ok, sim, tá tudo ok. Eu deixo mudo para não me atrapalhar aqui, esqueço de ligar, mas tá tudo certo, sim. Bom, já vou pedindo aqui para vocês deixarem o seu like neste vídeo, tá? E dá aquela visitinha na loja assombrada, ok? Bom, vamos começar então com os relatos desta coletânea de hoje e o primeiro deles é este, já é meio bizarro já, o homem triângulo. Como assim? É um moço que nos conta. Minha família, meus pais, minhas irmãs, avó, tia, cunhado e sobrinho moravam em uma casa no centro da nossa cidade. Essa casa foi vendida e eles mudaram para uma outra casa, que fica em uma vila da cidade. Eu não cheguei a morar nessa casa, pois na época eu já estava de mudança para a capital Curitiba. Ele é do Paraná, tá? Claro. Enfim, essa nova casa era grande e de material, ou seja, de alvenaria, de tijolo, cimento. Não era uma casa de madeira, o que é muito comum lá para o lado do sul do país. Bom, com quatro quartos, duas salas, cozinha, copa, dois banheiros, edícula, tipo um barracão, nos fundos e ainda um quintal atrás. A casa anterior era grande também, mas era de madeira. Bom, meu pai nunca gostou dessa casa nova. Só acabou comprando pelo tamanho da casa, que dava para abrigar toda a família. Confesso que nunca fui fã dessa casa também, e ainda não sou. Toda vez que eu vou para lá passear, eu me sinto incomodado. Sempre com aquela sensação ruim de que tem gente te vigiando. Aconteceram várias coisas sobrenaturais na casa, desde que eles se mudaram. Mas apenas coisas pequenas, tipo barulho sem explicação, coisas que somem e aparecem em lugares inusitados, a nossa cachorrinha latindo, ou olhando assim para o nada, em sinal de alerta. Bom, e assim foi indo. Meu pai acabou falecendo. Minha avó e minha tia passaram a morar em um dos quartos da casa. Antes, elas ficavam na edícula. E houve uma redistribuição nos quartos. A partir daí, além daquelas coisas que já ocorriam, começou a aparecer um vulto pela casa. Uma hora a um, outra hora a outro via, até que a minha irmã caçula, ao se levantar cedinho para ir ao banheiro, se arrumar para ir trabalhar, viu uma avó, viu uma avó, viu a minha avó saindo do banheiro e indo em direção ao quarto dela. Mas ela não estava só. A minha irmã viu uma figura esquisitíssima que caminhava ao lado da minha avó e ia falando com ela no seu ouvido. Minha irmã via que a minha avó respondia, mas não entendia o quê. O mais estranho foi a descrição dessa figura. Ele era um homem, duas pernas, dois braços e cabeça, porém, não era humano. Ele era todo formado por figuras geométricas. Os braços e as pernas eram retângulos, o quadril também, só que na horizontal. A cabeça era um quadrado e o que mais chamava atenção eram as costas, que eram no formato de um grande triângulo invertido. Minha irmã ficou apavorada. À noite, quando voltou do trabalho, contou para o resto da família. Minha avó não se lembrava de nada e ficou chocada também. Desde então, todos passamos a chamá-lo de homem triângulo. Um final de ano, fui passar o Natal com a minha família e, numa determinada hora, à noite, eu estava sozinho, sentado em um sofá na sala, assistindo TV. No sofá em que eu estava, a TV ficava do lado esquerdo e, se eu olhasse para a frente, tinha a visão do corredor e do quarto da minha mãe. Eis que olho em direção ao quarto e o homem triângulo estava lá, em pé, meio inclinado, parado ao lado da cama da minha mãe. Gente, aquilo foi tão maluco que demorou para cair a minha ficha. Tanto é que eu fixei os olhos nele e pude ver todos os seus detalhes. Ele era de cor sólida, nada de transparente e as ligações entre as figuras geométricas que formavam o seu corpo não existiam. Quando me dei conta, me arrepiei inteiro e a figura estranha desapareceu. Eu saí gritando pela casa que tinha acabado de ver o homem triângulo. Resultado, ninguém dormiu direito aquela noite, muito menos sozinho. Depois disso, ele ainda apareceu por mais duas vezes e aí sumiu. Nunca mais se mostrou para ninguém. As coisas estranhas ainda acontecem naquela casa e a minha sensação de desconforto sempre continua quando eu vou visitar a minha mãe. E é isso. Nunca ouvi nada parecido e nem ninguém para quem a gente conta essa história ouviu algo igual. Não sabemos por que aquela figura se mostrava daquela maneira, mas se alguém já ouviu algo parecido, gostaria de saber. Eu já ouvi algo parecido. Um conhecido meu comentou que é parecido, né? Que quando ele era criança, ele tinha um sonho que se repetia. Era... E nesse sonho, ele via pessoas com cabeças em formas geométricas. Essas pessoas tinham cabeça de triângulo, cabeça em círculo, cabeça em retângulo, cabeça em... Pentágono, sei lá, eram cabeças de forma geométrica. Mas ele cita apenas as cabeças em forma geométrica. E ele nunca viu assim ao vivo. Ele via em sonho. Porém, um sonho que se repetia. Se repetiu várias vezes durante a infância. E aí eu fiquei, gente, porque eu lembro de um rapaz que contou um relato também em que ele via pessoas com cabeça de ferramentas. Um tinha cabeça de martelo, outro cabeça de picareta. Então, gente, o que tem pra esse mundão astral aí? Tem coisa muito doida. O outro é feito de forma geométrica, tipo aquilo... A gente aprende isso no prézinho, né? Na escola, quando tá aprendendo formas geométricas, desenhar, fazer... Compor desenhos com as formas geométricas. Então, como que a gente pode fazer esse corpo com formas geométricas? A Penélope tava aprendendo esses dias, né? Um diamante, ele é formado de vários triângulos e não sei o quê. Ela até desenhou um homenzinho com formas geométricas. Um círculo na cabeça, um triângulo fazendo chapéuzinho, um retângulo pra fazer o corpo. No caso, esse cara já era mais esquisito um pouco. Mas, gente, o que faz agora virar um fantasma, um ser, não sei, aparecer na casa um homem de forma geométrica. Esse é nova. Esse eu ia ficar curiosa de ver essa aparição. Não sei, não, não. Mas, o que é isso? Se alguém sabe explicar, deixa nos comentários. Se tem um relato parecido, manda pra gente. Próximo relato. O psiu do falecido. O psiu do falecido. É uma moça que nos conta. A minha tia, irmã da minha mãe, casou-se com um senhor. Um homem muito bom e amoroso, mas que pouco tempo depois sofreu um AVC e acabou falecendo. Um fato relevante sobre essa história é que ele tinha o hábito em vida de fazer um psiu bem próximo ao ouvido das pessoas como brincadeira. Passado um tempo do seu falecimento, minha irmã, os nomes estão trocados, ok? Minha irmã Briana foi dormir na casa dessa nossa tia, que agora morava em outra casa menorzinha. Nessa época, não tínhamos distrações como celulares e quando estávamos sem sono, o que podíamos fazer era apenas esperar que o sono chegasse. E foi exatamente o que a Briana fez. Estava deitada em uma rede na sala próxima à porta de entrada da casa e a minha tia no quarto. Quando ela tenta e com a ajuda do silêncio da noite, ela ouviu esse som que vinha da rua, como se alguém sentado em uma calçada próxima ou andando na rua tivesse feito o psiu. Briana tinha também o hábito de dormir totalmente coberta com o lençol, dos pés à cabeça. E ela conta que depois de mais ou menos uns 15 minutos, ela ouviu novamente esse som. só que agora foi na calçada da casa, bem na porta de entrada. Minha irmã apertou mais o lençol achando que poderia ser um bandido ou alguém querendo entrar na casa. Quando em menos de cinco minutos, ela ouviu novamente o som, só que dessa vez o som vinha de dentro da casa, mais precisamente de pertinho da rede. Briana ficou apavorada e nessa hora não mais imaginava que fosse algo humano. Ela ficou ali tremendo e segundo ela, não sabe se por conta do medo ou se realmente passou muito tempo e ela foi relaxando e acreditando que o que quer que estivesse ali tivesse ido embora. foi quando ela ouviu e sentiu uma presença por cima do lençol, bem próximo ao seu ouvido, fazendo um longo psiu. Assim como o falecido esposo da minha tia fazia com frequência. Ela nunca mais dormiu lá. Ai, gente, olha só, o tio era fanfarrão, estava lá ainda assustando a menina. Ai, 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 coitada, eu também sei não, ia ficar me confortável demais lá não. Próximo relato, não devemos brincar com o sobrenatural. Pois é, é uma moça que nos conta. Minha mãe trabalhava em uma indústria e seu horário de trabalho era o seguinte, entrava às 10 da manhã, voltava para casa às 2 da tarde e retornava para o trabalho às 4 e 20 da tarde e por fim saía às 8 e 20 da noite. Ela chegava em casa por volta das 9 ou 9 e meia da noite. Ficávamos em casa eu, a mais nova e minhas duas irmãs, Marisa e Débora. Nomes trocados, ok? Todos os nomes aqui são trocados. Tínhamos uma amiga extremamente medrosa com tudo, inclusive com fenômenos sobrenaturais. Então, tivemos a ideia de fazer uma brincadeira com ela. Nos juntamos a mais 3 outras amigas da nossa rua que sempre estávamos juntas e assim saímos de casa e passamos em frente à casa dessa amiga que aqui vou chamar de Estefânia. Falamos com ela e dissemos que íamos para a pracinha que tinha próximo das nossas casas. Quando chegamos em um ponto em que ela não conseguia mais nos ver, corremos para casa por um outro caminho que não passava por sua casa e entramos em casa. Fomos direto para o quarto da nossa mãe e trancamos a porta. Minha irmã Débora que tinha ficado em casa chamou Estefânia para lhe fazer companhia. Bastou Estefânia pôr o pé dentro de casa que começamos a derrubar coisas no quarto. Bater as portas, fazer sons bem perturbadores, sabe? E dizer com vozes diferentes que estávamos ali para buscá-la. Continuamos até que a Estefânia começou a chorar desesperada. Então saímos do quarto para consolá-la, dizer que era brincadeira. No momento em que todas nós chegamos na sala onde elas estavam, a porta do quarto em que estávamos bateu. Foi fechada com uma força tão grande e não tinha uma corrente de ar naquele cômodo. Não tinha nenhuma corrente de ar naquele cômodo. O desespero foi terrível para sair da casa. Débora, minha irmã, havia trancado a porta e não encontrava a chave. Foi no máximo uns sete minutos, mas foram os piores sete minutos da minha vida. Ficamos na calçada de casa até que a nossa mãe chegasse, pois nenhuma de nós tinha coragem mais de voltar para dentro de casa. Minha mãe, paciente e preocupada, foi lá dentro e disse que tinha sido vento ou algo que caiu, mas eu não acredito nisso até hoje. O que acho que realmente aconteceu? Como estávamos tentando assustar a Estefânia, algo ou alguém quis nos mostrar que não devíamos brincar com o desconhecido. É, tipo assim, é legal assustar os outros, né? Deixa eu assustar vocês para ver se vocês vão achar legal. Pá! Pronto, bastou um bater de porta. Né? Então, não vamos fazer com os outros o que a gente não quer que faça com a gente. e não se deve brincar com essas coisas mesmo. Antes de ir para o próximo relato, deixa eu mostrar a loja para vocês, pessoal, rapidinho. Deixa eu só mostrar aqui, ó, a moda feminina da loja assombrada. É só clicar aqui, ó, em moda feminina, tá? Que você vai chegar nesta página e vai lá dando aquela fuçadinha, dá uma olhada nesta camisa, neste vestido. olha esse vestido aqui, gente. Ele é dois em um, ele tem essa parte de fora, transparente, com brilho, tá vendo? Dá licença. Olha aqui, ó, as costas dele toda trabalhada na abertura. E ele sai, essa parte, entendeu? Então, você pode ficar só com o pretinho básico de fora, com barbatanas, tá? No peito, ele dá um, ele segura legal aqui o peito. e é essa parte aqui, você pode pôr por cima de qualquer outro vestido que você quiser, que você tiver, ou de uma camisetinha, com um short, aí você faz a tua moda, tá? Mas dá pra ser usado assim. O vestidinho preto, aqui, com zíper atrás, tá? Muito bonito. Esse é um exemplo aqui das roupas. Temos várias aqui, olha esta blusa, que bonito, eu amo esse tipo de cava aqui, ó, nas blusas. Top, bermuda, né, short. Esse hobby é muito legal também, você pode usar com várias roupas, até camiseta, você amarra ele na cintura. Macacão, crópedes, saia curta, calça pantacour, blusa, essa blusa é linda aqui, a candy. E, coletes, ó, cor ecológico, tem o top, tem o short, tem o colete, uma blusa preta linda, camisas em musseline, saia longa, essas saias estão lindas também, tá? Mais blusinha, essa blusa é muito legal, ela é transpassada atrás, assim, se amarra na frente, amarra atrás, usa com trocentos trocentos tipos de roupa, o colete aqui, ó, em cor ecológico, esse crópede é lindo também, a linha em moletinho, ó, esse que eu tô vestindo aqui, é este crópede aqui, em moletinho, tem a calça, tem o vestido, que é lindo também, esse vestido, ele cai super bem, essa calça também é maravilhosa, gente, ó, eu sou suspeita, eu sei, mas é que eu tenho todas essas roupas aqui e eu uso e eu sei que é gostoso, tá? O vestido Rebel Rebel aqui em cor ecológico também é muito lindo, o top pra usar com bermuda, com calça, com saia, enfim, vai lá fuçando e você tem cupom de desconto, tá? Vamos dizer aqui, por exemplo, que você quer comprar, vamos ver, eu quero o top de cor ecológico, porque ele tá lindo, né? Olha aqui a parte de trás, é só você escolher o tamanho, você vem na tabela de medidas, tá? Ver qual que é a medida, no caso do top, a medida do seu busto, você vai medir, aqui tá explicando como medir, mas se você ainda tiver dúvida, aqui na descrição, tem aqui, ó, clique aqui e assista o vídeo ensinando como tirar as suas medidas, a gente fez um vídeo explicando certinho, você vai tirar a medida do seu busto, não tem segredo, tá? Passar a fita métrica em volta, enfim, ou passar um barbante depois e seguindo numa régua pra ver, é, então, você vê a medida do seu busto e aí você vê aqui, ó, tá entre 90 e 98, então é um busto P, tá entre 98 e 106, então é M, e aí você vai ver qual que é o seu tamanho pra escolher aqui, tá, eu vou escolher o meu, o meu G, aí escolhi, vou colocar no carrinho e aí sim, você vai usar o seu cupom de desconto, que é o cupom moda, digita aqui, ó, cupom de desconto moda, aplica o cupom e você vai ganhar os seus 10% de desconto nesta peça, ou em várias, né, se você colocar tudo no mesmo carrinho, tá, só vale pra moda feminina, não vale pra camiseta nem caneca, tá, só pra moda feminina que é pra vocês conhecerem mesmo e levar, e conhecer, e levar, e levar, e conhecer, certo pessoal? Então, vamos que vamos voltar pra esses relatos, então o próximo relato é este daqui, olhos me observando, achei que fosse meu pai, mas não era, é uma moça que nos conta, não sou necessariamente sonâmbula, porque não me levanto no meio da noite, mas eu falo dormindo, abro os olhos, e tem gente que jura que eu tô acordada, até meu pai que sabe disso e que sempre entrava no meu quarto e ficava falando comigo até eu responder, em algumas vezes já achou que eu estava acordada mesmo, quando na verdade eu tava dormindo e respondendo a ele, bom, teve até uma vez em que ele entrou no meu quarto com uma das minhas irmãs, eu tenho duas irmãs, e eu a abracei, a puxei pra cama, a enchi de beijos, abraços e cócegas, falei com ele, com a minha irmã, tudo isso dormindo, gente, e eles achando que eu tava acordada, meu pai entrava no meu quarto e começava a falar comigo, fazer perguntas aleatórias até eu começar a responder, porque eu sempre falava umas coisas sem sentido nenhum, mas era até engraçado, e no outro dia ele me contava e a gente sempre ria disso, pois bem, eu devia ter uns 16 ou 17 anos e estudava de manhã, então sempre eu ia dormir cedo, até porque o meu pai insistia nisso, eu ia pra cama entre nove e meia e dez da noite, no máximo, fui pro meu quarto, como de costume, e estava muito, mas muito frio, na minha cidade é normal a temperatura cair a graus negativos no inverno, então me empacotei toda nas cobertas, deixei só o nariz de fora, depois de alguns minutos ouvi a porta do meu quarto abrir, fiquei esperando, pois eu tinha certeza que era o meu pai indo me zoar, esperei, esperei, e nada, até que ainda com os olhos fechados eu chamei, pai, e nada de resposta, chamei de novo, pai, e nada de resposta, então abri os olhos, foi quando eu vi dois olhos grandes me olhando, os olhos eram grandes, brilhantes, e pareciam negros, bem pertinho do meu rosto, tipo uma silhueta no jogo de luzes, assim, e na hora nem me toquei que não tinha silhueta do rosto, nem da cabeça, nem do corpo, e eu falei de novo, pai, está acordado ainda? E nada de resposta, então, eu levei a mão na direção daqueles olhos, e minha mão atravessou aqueles olhos, eles sumiram, e eu toquei o edredom, eu ainda estava com a cabeça coberta, do mesmo momento, no mesmo momento, eu ouvi a porta do meu quarto fechar, e descobri a cabeça, e olhei para a porta, mas não tinha nada, nem luz entrava por baixo da porta, e a casa estava toda silenciosa, silenciosa, então, eu ouvi meu pai abrindo a porta do quarto dele, que ficava do lado, do outro lado da casa, e vir para o meu quarto, ele abriu a porta rápido e perguntou se estava tudo bem, porque me ouviu chamar por ele várias vezes, eu estava assustada, mas disse que estava tudo bem, e talvez ele tivesse pegado no sono, leve e sonhado, ah, eu falei que estava tudo bem, talvez ele tivesse sonhado, bom, ele concordou comigo e voltou para o quarto dele, foi muito estranho, eu fiquei mais intrigada do que com medo, mas por segurança, me enrolei bem apertado nas cobertas, porque sabe, né, assombração não atravessa as cobertas, isso aí, ou atravessa, porque aqueles olhos estavam dentro das cobertas comigo, e se o edredom fosse estampado, ainda podia ser que eu tivesse confundido a estampa do edredom, mas não, o edredom era de uma cor lisa e clarinho, não tinha nem como eu confundir as dobras do edredom com um perfeito par de olhos negros, grandes e brilhantes, até hoje eu não sei o que era, e nem sei se quero saber, pois hoje eu sou um bandista e aprendi a não mexer com o que está quieto, depois que contei alguns episódios para algumas pessoas da minha família, incluindo a minha mãe, fiquei com fama de mentirosa, que quer chamar atenção, e nunca mais falei sobre isso com eles, a única que me ouve é a minha mãe de santo, e o meu pai, que nunca duvidou de mim e parece se sentir orgulhoso com a minha escolha espiritual, a umbanda, apesar dele ser agnóstico, ao contrário da minha mãe, que é católica e preconceituosa, mas já foi em terreiro pedir amarração para uns caras aleatórios e mexer com o livre-arbítrio alheio, coisa que não deve ser feita, meus pais são separados desde que eu era criança, Gente, então ela estava coberta até a cabeça e foi ali que ela viu esses olhos e no que ela foi pôr a mão encostou na coberta e passou por aquilo, então aqueles olhos estavam aqui dentro da coberta, ah, e agora nem a coberta protege mais a gente, ai gente, credo, não sei o que é isso não, credo, bom, próximo relato, Saci Pererê e o efeito Mandela, hum, vamos lá, é uma moça que nos conta, nós morávamos no interior do Paraná, um dia, minha tia, minha avó e nossas primas, que vou dar o nome de Dadá e Dedé, vieram nos visitar, como não era permitido ficarmos escutando a conversa dos adultos, fomos brincar numa casa abandonada a uns 30 metros da nossa casa, detalhe, todas as casas, no caso 3, a nossa abandonada e a da viúva eram feitas de coqueiros, ou seja, rachava o coqueiro em dois, ficando um lado plano e o outro arredondado e usavam como tábuas, hum, ficava que era só ferpa e fresta, de modo que dava para ver do quarto onde estávamos a cozinha e também o lado de fora da cozinha, mesmo tendo duas paredes à nossa frente. E lá fora, do nada, apareceu um rapaz de cerca de um metro e meio de altura, negro, de short vermelho de malha, com uma perna só e com um cachimbo entre os dentes brancos que ficavam à mostra, pois ele sorria o tempo todo. Ele, apesar de ter só uma perna, ele andava sem pular. aí é esquisito. Como? Não tem equilíbrio, não dá? Mas era assim que ela viu. Enquanto ele andava para o lado direito dele e de frente para nós, com a mão direita ao lado do seu rosto, ele dava tchau. Aqui assim. E ao mesmo tempo com a esquerda, ele baixava e erguia o pequeno short na lateral do quadril. Chorávamos de medo, pois ele, contornando a parede da cozinha, vinha em direção à única porta por onde teríamos que sair. Então, chorando, eu pedi que ele se afastasse da porta para nós sairmos e, como num passe de mágica, ele reapareceu onde ele havia aparecido o princípio. Por três vezes pedimos e ele se afastou, sempre rindo, dando tchau e abaixando a lateral do short. Como não tínhamos coragem de sair, ele falou Última vez que vou me afastar. Dessa vez, se vocês não saírem, eu vou pegar vocês. Saímos correndo e passamos esbarrando nele. Agora ele não ria, ele dava gargalhadas. O caso intrigante é que minhas irmãs, a fulana e a ciclana que também viram e correram deixando a mim, a Dadá e a Dedé lá dentro da casa, elas dizem que isso nunca aconteceu. Elas não lembram de nada. Porém, uma vez, eu perguntei a Dedé, Dedé, você lembra da vez que a gente viu o Saci? E ela lembrava com todos os detalhes que eu contei aqui. Gente, eu dou a minha palavra que é verdade. Então, pelo menos você e a Dedé lembram, mas as outras não lembram. O que que aconteceu? Será que na verdade a memória em algumas situações de alguns se apagam? Se apaga a memória ou deve ser apagada? E em algumas pessoas eles não conseguem apagar essa memória? Eles, não sei quem. mas... Ou será que aconteceu numa dimensão pra uma e não na outra dimensão pra outra? Mas você lembra das irmãs participando disso também, né? Que também viram, também correram, mas elas não se lembram do acontecido. Teria isso apagado das memórias? Sido apagado das memórias delas? Não sei o que seria. Próximo relato e último desta coletânea. Outra dimensão. É um moço que nos conta. Eu não sou de nenhuma religião e também não sou cético. Digamos que mantenho a pulga atrás da orelha. E vamos lá. Quando adolescente eu tive dois desmaios inusitados. Fiquei preocupado, mas nunca fui procurar o porquê. Já na vida adulta aos 24 anos em 2014 tive vários desmaios em uma única noite. Noite essa que mudou a minha vida e a minha forma de ver as coisas. Eu estava mal naquele dia. Eu vomitei algumas vezes e tive diarreia. Provavelmente uma virose ou algo do tipo. Eu não conseguia comer e tudo o que eu ingeria eu botava pra fora. De repente minha visão começou a ficar branca. Eu lembro de ir na cozinha de casa todos da família estavam lá conversando eu sentei na cadeira e falei Mãe eu vou desmaiar. E apaguei. Depois me lembro de acordar no chão com uma dor de cabeça enorme e desmaiar de novo. Depois eu estava na cadeira novamente com todos me segurando e molhando o meu rosto. Fiquei acordado por alguns minutos e foi quando falaram vamos pro hospital e me perguntaram você consegue levantar? Com esforço consegui me levantar mas tudo começou a ficar branco novamente e então não me lembro do resto. Podem falar que o que eu vi foi um sonho ou sonho lúcido mas tenho absoluta certeza de que aquilo aconteceu e eu estava sim em outra dimensão. Eu estava sentado em um sofá encapado de vermelho em uma sala comprida o chão era como asfalto e ao meu lado direito havia uma cozinha bem estilo interior do nordeste mas era tudo muito limpinho e organizado de uma forma estranha eu me sentia rico mesmo em meio a tanta coisa simples minha mãe a mesma dessa dimensão estava cozinhando e falava que garoto estudioso eu estava eu sentava ao meu ah e sentava ao meu lado no sofá ela estava com um avental de plástico olhei para o meu colo e vi um livro de estudos e eu estava com uma caneta na mão olhei a minha frente e a porta de entrada estava exatamente na minha frente e ela estava aberta eu podia ver um gramado de um verde perfeito que nunca vi na vida e um horizonte azul lindo e ali havia uma criança vestida de uniforme escolar e empinando uma pipa logo me veio a mente várias lembranças que não eram minhas amigos amores e alguns flashes de coisas dessa outra dimensão quase como o filme efeito borboleta logo percebi que aquele garoto era meu irmãozinho eu não tenho irmão mais novo tá ele era meu irmãozinho ali fui lá fora e dei uma bronca nele vem pra dentro estudar e vai tomar um banho ele sorriu me abraçou e obedeceu ao que eu disse depois peguei a mochila e fui encontrar meus amigos e uma garota que eu tanto gostava no colégio eu caminhei com esse meu amigo até o colégio e conversamos sobre estudo matemática e gramática no pátio do colégio que era bem pequeno e estreito eu sentei ao lado dele e vi a garota que eu gostava ela era loira dos cabelos bem compridos e com ar de séria e me parecia bem inteligente talvez isso me atraiu bastante enfim não quero me estender mas passei horas nesse lugar eu vivi um pedaço dessa outra vida quando voltei eu estava no chão e tinha passado apenas alguns segundos eu não reconhecia o meu irmão mais velho nem a minha irmã apenas a minha mãe minha memória da vida atual foi apagada por alguns minutos eu não sabia onde estava quando eu voltei eu fiquei desesperado demorei uma semana para me adaptar direito a vida atual de novo olha foi um baque e tanto gente o que será isso será que esses desmaios essas já era alguma coisa parece que querendo levar ele mostrar isso a ele será que ele foi para uma outra dimensão ou ele teve uma visão de uma vida passada talvez algo foi mostrado a ele não sei por que motivo e aí dá esse negócio aí na cabeça de não lembrar muito deu meio que um um tilt ali ó peraí fui para o passado agora voltei para cá peraí minha mente não está entendendo se eu sou de lá se eu sou de cá se essa minha irmã se aquele lá é meu irmão peraí sabe deu uma bugada uma bugada assim porque ele foi não sei gente se alguém tiver uma explicação deixa aqui nos comentários ok se tiver uma história parecida também manda pra gente e essa foi a coletânea de hoje espero que tenham gostado um beijão pra vocês e a gente se vê no próximo relato beijos e fui beijos Obrigado.